Pim Pong Põe a calça, calça, calça Põe os sapatos, os sapatos Vamos sair Ainda não Já vestiu a camisa? Já vesti Já vestiu a calça? Já vesti Já calçou os sapatos? Agora sim Vamos sair Legal Oi gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong No Youtube